Bom dia, amigos. Oswaldo aqui da Cachoeirinha. Vou cantar agora a música do Amado Batista. Meu... Meu grande amor. Vamos forçar. O meu grande amor. Enchia meus olhos de amor e desejos. Adoçava meus beijos. Parecia um amor. O meu grande amor. Sabia entender todos os meus sentimentos. E os meus pensamentos. Nos momentos de dor. O meu grande amor. Parecia uma santa, uma louca. Mordendo meu corpo. E eu me atirando sem medo no fogo. Aquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor. Também respirava a vida comigo. Mas toda paixão tem amor e perigo. Envie que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou. Pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou. E fez nossa história lutar. Talvez esticar o simples capricho te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. E mesmo você sabe o mal que me fez. Eita, música boa barba. Mais um. Eita, faz muita chuva essa noite. Morde o peixe. Morde o peixe. O meu grande amor. Parecia uma santa, uma louca. Mordendo meu corpo. E eu me atirando sem medo no fogo. Aquele olhar se entregando pra mim. O meu grande amor. Também respirava a vida comigo. Mas toda paixão tem amor e perigo. Envie que os meus sonhos chegavam ao fim. Até que um dia alguém te levou. Pra nunca mais voltar. Outra paixão teu sorriso tocou. E fez nossa história lutar. Talvez este cara. O simples capricho te ame uma vez. Só uma aventura, um beijo roubado. Nem mesmo você sabe o mal que me fez. Até que um dia alguém te levou. Pra nunca mais voltar. Até que um dia alguém te levou. Epa! Pô, se acabou. Valeu! Foi mais uma balada. Tchau! Tchau! Amém.